Tô aqui, viado, acredita. Qual foi, tipo assim, que você sabe o maior público que você já se apresentou? Foi aqui, mano. Inclusive. Não, mas você já fez no ano passado? Eu fiz com o post, mano, foi em 2019, mano. Ah, é, caralho. Eu achei que era Rock in Rio aqui. Viado, eu tava. Você tava aqui? Que bagulho de louco, mano. Mano, eu fumei uns 10 cigarros antes de subir, parceiro. Nervoso. Tá, mas como que foi essa parada? Você já, lógico, você já sabia que ele ia subir, mas como que foi essa parada? Cara, essa história foi louca, mano. Olha o que aconteceu. Eu tinha acabado de comprar uma range, tá ligado? Só alegria. É, alegria. Já tava feliz. Eu tava com foda-se pro mundo. Sou o Cris, porra, tá ligado? Aí eu tava gravando um clipe com, se eu não me engano, Gabriel do Borel, tá ligado? Lá no Borel. Aí, clipe, o caralho. Aí, tipo, chegou uma mensagem pra mim, da menina lá no escritório, falando. Pô, tem um artista gringo aqui no Brasil que queria te conhecer. Botaram tua música na resenha e ele se encantou. Aí eu, ô, não sei o que é, não, parceiro. Quem que é? Não foi, não. Tal de post. Pô, post. Poxa, o caralho, mano. Tô aqui no clipe do Gabriel do Borel, mano. Você não sabia quem era? Sabia, não. Você não sabia, Cris. Sabia, não, cara. Caralho, cara. Tipo assim, já escutei, já vi até o clipe, mas pelo nome. Pelo nome, você não ligou quem era? Aí, tipo, ela me mandou o Insta dele, mas eu nem vi, mano. Nem abri. Aí, porque... Agora eu vou te explicar. Eu tava com a Ranja e a Ranja tinha que trocar a roda, mano. Dei botar um aro maior e o caralho. Aí eu tava na ânsia da Ranja. Nisso eu fiz essa merda, mano. O quê? E se acabou tornando bom no final. Vou contar a história pouco a pouco. Pode contar, bom. Tipo assim, eu tava com essa Ranja, tá ligado? Que Ranja que é, cara? Era uma Evoque, mano. Maravilha, maravilha. Aí, eu mandei trocar a roda lá no clipe. Então, o meu empresário me ligou. Não, não vai dar pra me entregar a Ranja hoje. Eu falei... Já ficou puto. Já fiquei puto. Aí, mano, chegou essa mensagem. Acabou que foi sendo bom, mano. Porque nessa ânsia de ele querer me conhecer, passou o dia, aí chegou o Lola. Aí ele querendo me conhecer, a Camila, espertamente, que é o meu empresário hoje, uma das minhas empresárias, falou com a produção do post, bota ele no palco, então, se tu quer conhecer ele. Mano... Porque se você vai conhecer... Se você vai conhecer... Eu troco tudo. Mano, porque se você vai conhecer... Mano, esse empresário não para, tá só aqui, ó. Resolvendo. Ganhando dinheiro. Porque, ó, se você vai conhecer ele naquele dia, talvez você não cantaria no Lola, mano. Não, não. Ah, tudo acontece certinho. Mano, foi no mesmo dia, viado. E aí, você falou o quê? Lola, vambora. Você aceitou na hora? Mano, tipo, eu tava fazendo uma correria, tava pesado, tipo, eu tava muito cansado, tá ligado? Aí eu falei, vamos dar um jeito. Aí foi a hora que eu vi quem era ele, mano. Quando surgiu, ela falou, é o post, cara. Aí ela mostrou isso, eu falei, cara, que merda, o cara com a música de vários bilhões de... E eu meti o louco. E eu falo, que post é só do Facebook, esse post lá, cara. Olha, inclusive, aqui, só fazer o adendo, estamos no stand da Ola. Verdade. O Tietchan já fez umas imagens aí, dá pra ver que tá lotada de gente aí. E lembrando também que aqui eu sou o único artista no Brasil pela segunda vez. Esquece! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma